Vamos só repassar aqui os assuntos que tem hoje e aquela coisa, gente, vocês que estiverem aí, vai mandando mensagem pra gente, comentário, pergunta, que a interação com vocês vai ser o tempo inteiro, tá? Ó, a gente vai falar do Corinthians que perdeu pro Cuiabá, tá com a liderança ameaçada e aquela polêmica que o Jô, né, foi visto durante a partida, no pagode, tomando uma cerveja, muitos torcedores estão reclamando que ele tava lesionado, que não tava de folga, na verdade e tal, né, então vamos falar bastante sobre isso, o Vasco venceu e fez três gols na partida logo depois que o Zé Ricardo saiu, 3x2 fora de casa contra o Náutico, vamos falar da Copa do Brasil, mostrar a tabela pra vocês, conversar bastante sobre esse assunto, que tem um monte de casco, meu, a Copa do Brasil vai ser melhor que a Libertadores, nas oitavas de final, pelo menos. Bom, o Abel comandou o treino, vai ter alguns esfalques ainda, o Veiga parece que tá machucado mesmo, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar de um grupo de clubes que se reuniram aí pra vender direitos de transmissão, né, é um assunto ainda muito polêmico, muita gente fala e, gente, quem tá chegando aí, vai compartilhando nossa live, curte, se inscreve no canal, ajude a gente a crescer aí, tamo crescendo bastante, tá? Já quase 4 mil inscritos desde que a gente começou, mais de 23 mil inscritos no nosso canal, a gente quer crescer ainda mais e vai ter muita novidade ainda no canal do Mundo Ed, né, Edmundo? O pessoal ainda não tá ligado, vai ter muita coisa bacana pra vocês, aos poucos a gente vai contando aí. Vamos pra última de hoje, pergunta. Caio Positeli aqui, essa é para o Animal. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a queda de produção dos meninos da base que brilharam na temporada 2021 e no meio da temporada 2021 caíram muito de produção, ele tá falando do Palmeiras, eu acho, se não me engano é do Palmeiras, o Caio. Ele tá falando do Patrick, né, o Gabriel Menino, alguns meninos da base que caíram um pouco, né? Acho que é normal, né, Edmundo? É só uma opinião, tá, Caio? Não é certeza, não, mas a vida seduz, né? Você faz de tudo pra chegar ao profissional, ter um bom salário e poder aproveitar as coisas que o chiclete dos olhos, que é a televisão, te oferece, né? As coisas boas da vida, uma boa comida, um bom lugar pra morar, uma namorada aqui, uma cervejinha ali, isso é normal, a gente trabalha pra isso. E aí, se você não tem uma cabeça formada e dedicada a você brilhar 100%, você cai nas armadilhas da vida. Então, acho que é normal, acho que todos eles vão dar a volta por cima e vão brilhar. Mas acho também que o Abel, que é brilhante, ele dá poucas oportunidades. Ele entendeu que tem um time, ele tem uma formação ideal e que essa formação ideal vai lhe trazer frutos. Então, ele mexe pouco, ele dá poucas oportunidades. A gente pode falar aí de uma série de outros atletas, de Hendrik... Danilo, né? De Danilo, não de... Ai, me fugiu o nome dele, o menino que joga pelo lado, que foi campeão da Copinha. Giovani. Giovani, sabe? Tem uma série de jogadores que eu já queria ver. Nossa, eu também. Mais vezes em campo, mais vezes em campo, mas o Abel segura e sempre lança no momento mais correto. Exatamente. É que a gente fica ansioso, né, cara? Principalmente nesse momento do futebol, né? Porque o Hendrik da vida não é toda hora que a gente vê, né? A gente começa a lembrar quando o Neymar surgiu. A gente tem vontade de ver esses jogadores logo em campo, né, cara? Mas às vezes, realmente, ele segura no... E assim, por exemplo, o Patrick de Paula. Tá dando problema no Rio. O Botafogo, jornalistas ligados ao Botafogo estão falando que ele tá, às vezes, faltando em treino. Tá indo muito pra noite, não sei o que lá. Tá dando aquela... Mesma parada que aconteceu no Palmeiras mesmo, né? No Palmeiras falam que esse foi o problema dele, né? Que ele tava jogando muita bola, deu aquela deslumbrada. É normal, sim, é normal. Mas aí cabe a pessoas, amigos, família, assessores que não tem que aparecer só na hora de fazer um media training ou falar pro jogador não responder direito nas coletivas. Tem que chegar nessas horas, empresários, e falar pro cara. Falar, meu, você tem que sair mesmo. Você é jovem, você tá ganhando dinheiro. Só que vamos fazer na hora certa as coisas. Vamos dar uma segurada. É complicado, né, cara? Eu não sei o que eu faria se eu tivesse ganhando uma bala dessa e tá lá nessa idade também. Mas eu acho que é muito complexo, né? Assim, aqui no Rio se fala do Patrick como a maior contratação da história do Botafogo. E de fato foi, né? 40 milhões de reais por 50% do passe, né? Então, se você for falar a verdade, não foi pago, mas custou 80 milhões de reais. Só que ele é volante, né, cara? Ele joga muito bem. Ele é diferenciado na posição. Mas não dá pra esperar dele fazer 30 gols numa temporada. Entende, Gui? Então, assim, quando as coisas não saem bem, quando o time perde, por exemplo, como aconteceu na última segunda-feira... Eu nem acompanhei o jogo, nem sei se o Patrick de Paula foi escalado pelo técnico do Botafogo. Mas aí vem as cobranças, porque foi criada uma expectativa muito grande em cima do Patrick de Paula e em cima do Botafogo. E acho que essa cobrança, ela é prematura. Acho que o Botafogo vai virar... Vai virar, não. Vai voltar a ser uma potência a médio e longo prazo. Mais importante hoje é a permanência, a manutenção na primeira divisão. Aí, hoje, a Comembol aumentou gigantescamente o número de clubes que vão a Libertadores. Você pode não chegar a Libertadores, mas pode ser que a Libertadores chegue até você. Foi o que aconteceu aí na temporada passada. A gente viu times que chegaram em nono, por exemplo, e foram pra Libertadores. Então, assim, é com os pés no chão, é devagar. Mas eu acredito muito que o Patrick de Paula ainda vai dar frutos, vai ser um grande jogador no futebol brasileiro. Exatamente. Eu brinquei até com os amigos meus, falei, daqui a pouco ou você é rebaixado ou você vai pra Libertadores. Porque os caras só aumentam vaga pro brasileiro. É legal, é legal, mas tá começando, você vê que a Libertadores caiu o nível. Isso é fato. A gente assistiu a fase de grupos, caiu o nível de vários times ali que você vê que não tinham condições, cara. Mas é bom dar mais facilidade pra entrar, né? A gente vê times em nono lugar entrando. Quando que isso a gente pensou que isso ia acontecer? Nunca. Bom, gente, a gente tá chegando ao final aqui, deixa eu mandar um abraço pro pessoal. Carlos, a Jaqueline, a Palmeiras não precisa precipitar etapas, pode gerenciar. Com certeza, Jaque, tem toda razão. Os meninos pontuais devem ir para o profissional. É, aquela coisa, falaram muito de ir pro Mundial ainda, né, cara? Eu falei, tá? Não com opinião de tipo, ah, não, poderia, não, não é isso. É que eu gostaria, né? Eu queria muito ver. Ah, tá, o jogo tá 2x0, vai, um exemplo, pro Chelsea. Ô, menino, entra lá, joga esses 20 minutos lá, faz o que você quiser lá na frente. Vamos ver se faz alguma coisa mesmo. Esse moleque não vai queimar o moleque, eu acho, fazer uma parada dessa. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai ver ele jogando aí. Leandrinho, tamo junto. Tá lá. Caraca, eu não sabia que o Animal Edmundo 7 tem um canal. Esse foi e é um dos melhores jogadores que eu vi jogar no meu Verdão e no Vascão. Boa, Leandrinho. Manda um abraço pra ele aí, Edmundo. Leandrinho, obrigado, cara. Ajuda a divulgar aí a gente. Fala pro pessoal aí que quanto mais inscritos a gente tiver, quanto mais gente a gente tiver na audiência, mais tempo a gente vai conseguir permanecer aqui, né? E levar o máximo de informação pras pessoas que gostam do nosso trabalho, né, Gui? Exatamente, isso mesmo. Leandrinho, ó, manda pro pessoal, compartilha. Gente, tá chegando ao final agora. Obrigado demais pra você que ficou até aqui. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. A gente vai estar de volta sexta-feira aqui, às 18 horas também. Talvez com um convidado, talvez não. A gente não vai divulgar agora, mas... Talvez o Pedrinho. Talvez o Pedrinho. O Pedrinho talvez venha aí participar conosco. Um cara que eu sou fã, viu, Edmundo, também. Sério. Meu amigo, meu irmão, um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro. Da TV hoje? TV aberta? É o melhor pra mim. Com certeza. E se ele estiver disponível, se ele não tiver um compromisso lá com a emissora que ele trabalha, ele vai estar aqui com a gente. Mas mais cedo ou mais tarde, a gente vai trazê-lo aqui. Porque com certeza o torcedor do Vasco, o torcedor do Palmeiras, tá com muita vontade de vê-lo aqui no nosso canal. Exatamente. Gente, brigadão. Ó, e na segunda tem o Mauro Bertin também, hein? Olha só. Então, vamos ter sempre convidados legais aqui. O Mauro é bom pra eu não precisar falar. Ele sabe mais de futebol do que eu e você junto, Gui. Nossa! Eu acho melhor deixar ele sozinho, né, Edmundo? Porque o bicho é uma cicopédia, assim, né, cara? O cara vai falando, falando, falando. Eu sou fã do Mauro, cara. Nem tem o que falar. Ele é monstruoso também. Mas é isso aí. Pessoal, um abraço pra você. Edmundo, obrigado aí. Sexta-feira estaríamos juntos novamente. Valeu, obrigado. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Falou, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.